Oi meninas, no vídeo de hoje eu espero que vocês gostem, que vocês continuem assistindo até o fim, tá? Eu fiz uma make, uma proposta de maquiagem mais pra noite, iluminada igual vocês estão vendo, tons de marrom, de nude, tá? Trabalhei com um pouco de sombra 3D, uma mistura de nude, de sombra mais opaca, tá? Misturando um pouco de cada coisa pra vocês terem esses tons que vocês estão vendo aí. Usei um batom mais nude, trabalhei mais com sombras e base da Mary Kay. Eu espero que vocês gostem, eu fiz esse vídeo com muito carinho, tô gravando hoje num foco diferente, eu espero que dê muito certo, tá? Compartilha esse vídeo pra me ajudar na divulgação, deixa seu like se você gostar, se inscreve no canal, não deixa de tocar o sininho, que você não vai ser notificado sobre o meu canal, tá? Eu espero que você continue assistindo e eu fiz com muito carinho, muito amor, tá? Tá cheio de conteúdo, cheio de fofura aí nesse vídeo e a pele, olha essa pele, gente, eu amei fazer esse vídeo, sério. É uma make que dá pra você usar à noite, né? No inverno, no calor, depende do dia, independente do dia, do tempo, eu acho que vai ficar a pele bem sequinha. Trabalhei muito com a base da Mary Kay. Eu espero que vocês gostem, eu apaixonei por essa make e é uma das minhas makers, assim, preferidas, sério, sinceramente, fica mais natural, fica mais bonito, não fica aquele efeito assim, ah, tô muito maquiada. O batom é opcional, aí fica o gosto de vocês, pode usar nude, vinho, o que vocês quiserem. Eu, na verdade, queria usar, na verdade, nessa proposta, um tom de muito marrom no batom. Um marrom bem nude, assim, não um tom marronzão, um marrom puxado mais pro nude, mas, no momento, eu não tinha aqui. Tô pra comprar uns tons de marrom, que eu não usava muito, agora eu vou começar a usar mais, tá? E, vamos que vamos, espero que vocês gostem do vídeo. Beijos, meninas, esse é o resultado da make, então, continua assistindo o vídeo. Oi, meninas, no vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, vai ser uma novidade, eu vou fazer pra vocês uma make em tons mais, assim, nudes, ao mesmo tempo, mais escura. Talvez eu vou usar um tom, assim, mais dourado, puxado pro marrom. Eu espero que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando, seguindo o vídeo passo a passo. Eu tô aqui cheia de olheira, que tá um desespero, então, vamos arrumar essa feira, vamos ficar linda hoje, pro dia de hoje, vamos ficar show de bota. E, se você já gostar, já deixa o seu like aí pra cima, já se inscreve no meu canal, tá? E, hoje, eu tô gravando num foco diferente, vamos ver se vai dar certo, vamos seguir o passo a passo, eu espero que dê muito certo, e que vocês possam gostar também do meu vídeo. Eu vou aqui dar uma adiantada na minha sobrancelha. E, eu vou usar, meninos, bastante coisa nesse vídeo de hoje, da Mary Kay, tá? Eu tenho muita coisa aqui da Mary Kay, não era revendedora, mas eu sou apaixonada pelos produtos, então, eu tenho sombra, aquelas cinabá, tem outras também. Então, hoje, eu vou usar bastante coisa da Mary Kay, tá? E, vamos seguir o longo do vídeo e vamos ver aqui. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, meninas, com essa paleta de Lucenze na minha sobrancelha, tá? Vocês já viram o tutorial com ela. Vou demarcar toda a minha sobrancelha aqui, tá? Eu gosto de começar agora, gente, fazendo os olhos primeiro, igual vocês estão acostumados a ver em meus vídeos. Eu vou demarcar toda... Mentira, eu vou fazer essa marcação, ainda não é demarcar, não. Demarcar é quando a gente vai colocar o corretivinho pra demarcar a sobrancelha, tá? Faço isso, vou preencher com sombra e vamos arrumar a feira. Olha aqui, não tem sobrancelha, gente, que desespero! Meninas, agora que a minha sobrancelha já tá toda bonitinha, ficando linda, demarcadinha, eu vou vir com o meu corretivo... E vou colocar aqui nos meus olhos, já tampando essas olheiras aqui, tá? Só dando o iniciozinho pra gente começar a fazer os olhos. Aí eu esparramo assim mesmo com o dedo, tá? Esse aqui que eu tô usando não é o da Mary Kay, ainda tem ainda o da Mary Kay, tá? Mas eu prefiro passar esse aqui, ele é um pouquinho mais... O da Mary Kay também é ótimo. Mas hoje eu vou usar esse aqui, tá? Esse aqui é o da Dylos, aí aqui é só fazer isso. Vou vir com o meu corretivo agora do Mary Kay e vou dar uma reforçadinha na pálpebra, tá? Porque aí, nossa sombra vai fixar mais, tá, gente? Eu não vou colocar muito porque a pálpebra já está com o corretivo, tá, meninas? Eu vou vir agora, meninas, com o meu pincel do Mary Kay, eu vou fazer só essa... Pra minha sombra de transição, eu vou usar o Cinnabar, tá, meninas? Cinnabar da Mary Kay também. Aí agora eu vou vir aqui... Ele é bem fortinho, tá? Ainda mais quando a gente coloca... Olha isso, meninas! Pigmentação excelente, tá? Então vamos devagarzinho com ele aí, pra vocês não assustarem também. Aí aqui... Gente, eu tô olhando pra cá, auxiliando com o espelho, claro. Lógico e óbvio, né, meninas? Aí aqui, mesma coisa. Vocês estão vendo? Eu tô só fazendo uma demarcação aqui. Vocês já repararam que eu amo... É... Olhos esfumados, né? Meu forte, eu adoro fazer sombra esfumada, mas tem gente que não gosta. Gosta? Mas eu amo. Eu já costumei fazer... Eu vou usar bastante tom nude, marrom, nessa parte aqui. Gente, esse Cinnabar é muito lindo. Aí a gente tem que fazer, prestando bem atenção aqui na pálpebra, pra ver como que tá ficando, tá? Vou vir com o pincel. Gente, eu tô só apertando, vocês estão vendo? Dou uma leve puxadinha, porque eu ainda não tô esfumando. Essa região aqui vai ser mais clarinha mesmo. É onde eu vou jogar o dourado, tá? Eu acho que vai ser dourado. Vamos ver se eu vou mudar alguma coisa. Vamos acompanhando aí. Meninas, vou vir com o meu pincel agora. Gordão, que eu amo esse pincel da Macrylan, tá? Linha profissional. Eu vou esfumar isso tudo aqui. Sem nada no pincel. O pincel tá limpinho, tá, gente? Só pra vocês saberem. Movimento circular pela minha pálpebra toda. E é só isso aqui, gente. Essa parte aqui, eu quero mais clarinha mesmo, tá? Mas eu vou esfumar o quanto der aqui, pra gente fazer essa marcação nos olhos. Meninas, agora eu vou vir com a minha sombra expresso, tá? Da Mary Kay também. E vou fazer isso aqui, ó. Nessa parte, ó. Vamos ir colocando aqui na pálpebra móvel, tá? Vocês estão acompanhando aí. Fecha um pouquinho os olhinhos e vai colocando. Marcando o côncavo também. Eu não quero perder esse marrom que eu fiz já aqui em cima. Vocês estão vendo aí, né? Tá um marrom mais neutro. Não tá com aquele tom quente, quente. Mas a make pra noite também vai ficar bem massa, eu acho. Bem legal. E aqui, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Tô só depositando, tá, meninas? Não tô... Esfumando ainda. Depois eu sempre vou vir e vou esfumar a minha sombra. Meninas, agora eu tô fazendo essa marcação assim, só com o meu corretivo. Eu coloquei só um pouquinho. Vou vir com o dedo mesmo, ó. Ficar uma coisa bem natural, tá? Vou vir que eu vou colocar uma sombra. Gente, sabe essas paletas antigas assim? 3D? Umas que tem assim um brilho bem bonito mesmo que você tiver. Pode ser pigmento, pode ser o que você tiver em casa, tá? Aí eu vou vir agora e vou colocar um tom dourado. Um tom de marrom dourado. O que você tiver, o que você escolher. Aí agora eu já tô vindo com esse tom. Marronzinho, tá? Marronzinho, não, mentira. Douradinho da minha paleta. E o que eu tô fazendo? Eu tô só colocando, gente, ó. Só depositando, tá? Depois nós vamos misturar isso tudo aqui. Gente, não é cut crease. É só um detalhezinho, tá? Não tem nada a ver com o cut... Melhor, cut crease. Aí, gente, fica assim. Agora eu vou arrumar aqui e vou esfumar isso tudo aqui, tá? Pra uma penetrar na outra. Porque a proposta não é cut crease. É só pra dar um charme, uma mistura a mais aqui no nosso olhão, tá? Aí agora eu vou fazer isso aqui. Só pra penetrar uma na outra, tá? Ficar bem diferente mesmo essa make. Meninos, eu acho que essa proposta é uma proposta, na verdade, assim, bem diferente do que vocês estão acostumadas a ver. Mas eu acho que foi só um detalhezinho, mas ao mesmo tempo ela ficou muito natural, muito simples. E ao mesmo tempo eu acho que vai ficar bem bonita na hora que a gente fizer essa pele, tá? Eu vou corrigir meus olhos, vou passar um pouco de lápis agora. Então vamos ver como que vai ficar. Eu tô olhando pra lá por causa do espelho. Eu tô gravando um foco um pouquinho diferente hoje. Meninas, agora eu vou vir com o meu pretinho da Mary Kay, o cool, tá? Aí a gente vai fazer só isso aqui, ó. Só no cantinho, assim, apertando o côncavo, ó. Porque eu não quero perder os tons que eu já havia colocado. Então vai ser bem aqui no cantinho mesmo, tá? Só pra dar uma levantadinha no olhar e dar aquele puxadinho na make, que eu amo fazer isso. Mas é muito pouco mesmo. E agora a gente já esconde isso aqui. Meninas, agora eu vou vir com o cutonete e faço isso aqui, tá? Com o meu reemgovedor de maquiagem. Senão a gente não tira nada, tá? Aí aqui é só fazer isso aqui. Aqui já tá pronto. A gente vai fazer a pele agora. Eu ainda vou fazer mais coisa ainda nesses olhos. Ainda não tá totalmente pronto. Eu falo assim, a parte mais difícil já foi dos olhos. Gente, olha isso que lindo que tá ficando. É agora a mesma coisa. Eu gosto muito de inventar, gente. Eu adoro inventar. Inventar umas coisas. Eu acho que às vezes dá certo. Aí eu faço assim. Bom, acho que tá dando certo, hein, meninos? Vamos acompanhar aí. Acho que eu tirei certo aqui. Tirei certinho. Senão a gente dá problema nisso aí. Aí já era sua make. Depois a gente vai esfumar ainda um pouquinho. E aqui tá ficando assim. Acho que ficou lindo esse olho. Eu vou arrumar aqui ainda. Vou colocar mais dourado. Hoje eu vou fazer diferente do que vocês estão acostumados já a ver nos meus vídeos. Eu sempre coloco o corretivo primeiro. Depois eu passo a base. Depois eu faço o contorno. Hoje eu já vou vir direto com a base. Hoje eu tô usando o número 5 só. Eu acho que vai ficar bem assim. Show de bola. Vai ficar bonito. Essa pele vai ficar muito linda. Coloco gotinhas pela minha pele toda. Igual vocês estão acompanhando aí. E agora eu vou vir com o meu pincel fofo, maravilhoso. Da Kabuki. Da Macrylan. Tá? Que é o que eu amo trabalhar com ele. Já acostumei. Acho que a pele fica uma coisa. Gente, olha isso. Na hora que eu passo base na boca, tá gente? Ah, só uma dica também, tá? Eu esqueci de falar. Minha pele já está com o primer. Já está hidratada. Já está com todo aquele processo, tá? Eu só não mostrei para o vídeo. Não fica enorme. Então, já está com todo o nosso processo de antes da make. Aí aqui. Eu vou devagarzinho. Deixo para fazer com a língua de gato, tá? Eu gosto bem de fazer primeiro assim. Os olhos. É... Mudei muito. Então, antes eu gostava de fazer a pele primeiro, sabe gente? Agora, não. Eu acho que fica maravilhosa a pele. Depois que você faz e não cai pó. Fica outra coisa. A gente acostuma, né? Tudo é adaptação. Então, vou fazendo movimento circular pelo meu rosto todo, tá? Agora eu já joguei o cabelão para o lado. Não prendi, gente. Não tinha uma presida aqui perto. Eu já tinha começado a fazer o vídeo. Então, vamos lá. Vamos ver como vai ficar isso, hein? Aqui, cuidado, gente. Para não estragar a pele. Cansei de te falar, hein? Pincel é... O cabuque, gente. A gente só deixa a marca se ele já estiver meio sujinho de excesso de base, tá? Se ele não estiver com excesso de base, ele não vai deixar a marca, tá? Então, aqui tá ficando assim. Vou comentar com vocês sobre essa base, gente. Para quem ainda não tem, para quem já tem. Vou tirar umas dúvidas da Mary Kay. Essa base, gente, para... Isso... Estou todo mundo careca de saber que é uma base bem sequinha, ultra mate, né? Mas é uma base que você consegue. Ela, ao mesmo tempo, ela é fina, ela é suave. E você consegue, assim, construir camadas com ela, tá? A mesma coisa, ela seca rápido, mas você consegue, ainda assim, construir camadas com essa base. E o efeito dela é excelente. Eu gosto muito. E ela fica bem uniforme na pele, bem fofinha, bem macia. Ela te dá aquela tonalidade bem bonita, tá? De uma pele bem viciosa. Eu não acho que dá aquele rebocão seco, não, tá? Apesar que ela seca. E para dias quentes, ela é excelente. Mesmo também para o inverno, ela é uma base que dura muito mesmo. A durabilidade dela é excelente. E não tem cheiro. Tem algumas meninas que reclamam, às vezes, que ela arde um pouco os olhos. Mas isso, às vezes, acontece até com outras bases. Mas eu gosto bem dela. E não abro mão. Assim também como eu gosto da Ruby Rose, da MAC e outras marcas também. Uma dica, meninas. É sempre bom a gente fazer o contorno com um, dois tons mais claros que a nossa pele, tá? E hoje eu tô fazendo o contorno depois. Eu não vou colocar tanto, porque essa base já é uma base de alta cobertura. Nem precisa, tá? Mas a gente vai colocar pra fazer aquele pontinho bonito de iluminação, tá? Aqui eu faço assim. Eu tô adorando trabalhar com esse pincel de... Com esse pincel, não. Com esse corretivo em bastão, sinceramente. Tô amando fazer com ele. Meninas, agora eu já tô com o meu corretivo. Com o meu contorno. Aí eu vou dando put jeans suaves, tá? Pra ele se juntar com a base. E ficar aquele rebocão lindo. Aí aqui, ó. Mesma coisa. Junto com a base da Mary Kay. Esse que eu usei, o da Dylos, tá, meninas? Ele fica bem, assim, cremosinho. E a pele vai dar uma tonalidade muito linda. Aqui eu já tô trabalhando o contorno, ó. Espero que esteja dando pra ver aí. Às vezes eu tô bem abaixadinha ali. Pode atrapalhar. Olha que lindo. Olha o visto dessa pele, gente. Vocês já sabem que eu uso pra contorno esse aqui, tá? Se vocês não quiserem usar, é opcional. Eu gosto bem de um contorno cremosinho. Por isso que eu passo, tá, meninas? Esse aqui. Eu já acostumei. Então aqui, mesma coisa. Depois, nessa região, a gente vai selar. Ainda vou fazer com o meu linguinho de gato também, tá? Mesma coisa desse lado. Gente, olha essa pele. Só a pele já tá pronta. Eu vou selar agora. Vou colocar meu iluminador e blush. Eu tô passando meu lápis aqui, meninos, da Dylos, tá? Ele é bem cremosinho, pra eu poder esfumar com aquele pincel chatinho que vocês já viram aí nos meus vídeos. Vou vir com a minha sombra, assim, na bar, tá? E vou fazer isso aqui, juntamente com o meu lápis, tá, gente? Olha que lindo. Você vai obtendo um efeito marrom na parte da linha d'água. Então, faço a mesma coisa, gente, com o dourado. Olha esse efeito. Só que eu venho mais até na parte bem embaixo aqui, a pálpebra, tá? Pra dar aquele efeito esfumadão bonito. Depois eu vou passar rímel embaixo também. Aí eu acho que tá show. Meninos, agora eu vou lotar de máscara, tanto em cima quanto embaixo, tá? Hoje eu não vou usar a Ciri Puxiço, tá? Vou usar só bastante máscara, uma proposta mais natural, mas meio sessenta pra noite. Meninos, eu vou selar minha pele só onde tem pontos de luz, tá? Pontos de iluminação. Onde não tem, eu não vou selar minha pele. Aí vai ficar assim. Eu não quero tirar esse contorno bonito que eu fiz, que ficou, por sinal, bem suave. Meninas, eu vou passar meu iluminador, que eu tô usando hoje, é o da Ruby Rose. E eu vou passar com esse pincel gordinho mesmo, que eu adoro ele. Eu vou fazendo uma coisa, assim, bem natural, que eu não gosto daquela tira marcada aqui assim não, tá? Eu espero que esteja dando pra ver legal. Passa aqui também. Meninas, pra blush, eu vou usar o da Fenza. Normal, que eu amo esse blush da Fenza. Vou fazer só isso aqui. Coisa boba de fazer. Dou uma puxadinha pra cá. Gente, olha esse efeito, que lindo! Só isso, tá? De um lado e do outro. Como vocês já sabem, eu gosto da batidinha, que eu acho que não escorrega e a pele fica linda. Fica mais marcadinho também. Dou uma puxadinha pra cá. Mesma coisa. Faço isso aqui, um pouquinho aqui. Fechou. Que linda! Olha isso, gente. Eu amei. Tô gostando. Vamos passar agora o batom. O batom que eu vou usar hoje é esse lindo nude da Dylos, tá? E não passo delineador antes não, tá? Com esse cabinho, meninas, facilita demais. Minha boca eu faço assim. Eu começo por aqui. Sem fazer marcação, sem nada. Depois eu vou e... Claro, gente, nessa maquiagem vocês podem usar vermelho, vinho, qualquer cor vai ficar show. Vai ficar lindo a cor que vocês usarem. Depois eu faço esse coraçãozinho que eu tenho aqui. Meninos, essa foi minha proposta de make pra noite mais iluminada, com mais uns tons neutros, uma mistura de um pouco de cada coisa, mais meu batom nude. Eu espero que vocês tenham gostado. A pele ficou assim. Eu gostei bastante. Já deixa seu like, se inscreve. Diga o que a gente pode melhorar. Tá melhorando pra vocês aí no canal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Fique de coração com muito amor, tá? Joga tristeza pra fora. Já toma aquele banho gostoso se você tiver com TPM. Continue assistindo meus vídeos que eu vou estar sempre colocando coisas novas. Beijos, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. 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 Obrigado.